Marquinho, vem aqui Marranais, vem aqui ligeirinho Não é porque o pessoal saiu pra andar de bicicleta e até agora não voltaram, certo? Já estou começando a ficar preocupado Mas também ninguém sai pra andar de bicicleta às 12h30 da manhã, quase 3h da manhã, né Nildo? Pois é, já vai dar 3h da manhã, né? Meu Deus do céu Sim, tu fala nisso, né? Mas olha aqui, ó, tem uma bicicleta aqui, tem outra aqui E o Gabrielzinho não era pra estar nem acordado na hora dessa, né? Ah, mas já tá todo mundo de férias, né Marquinho? Não custa nada, né? Ah, aí a pessoa, né, relaxa um pouco Ai, tá aí eles, né? Eu topo, eu topo, tá todo mundo de férias Tá no hora da manhã Eita Eu quero saber o que ela vai acordar amanhã, né? Nessa alegria toda, viu? Amanhã não, hoje, daqui a pouco Vocês já foram lá no parquinho No parquinho, que acontece coisas estranhas lá, já foram? Pois é, eu vim aqui exatamente pra ir nesse parquinho Mas só, que eu não queria ir 3h da manhã, né? Porque coisas estranhas costumam acontecer nesse horário, né? Com certeza, com certeza Izinha, tu quer ir no parquinho, filha? Você vai, Anan, você vai Quando a gente volta o Gabrielzinho pra brincar? Vamos, 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 vamos Vem de bicicleta, vem que eu vou a pé mesmo, vem Bora lá Esse parquinho aí, é? É Igor Tu vem da banda do parquinho, é? Não Não É porque a gente quer ir lá, o que é que tu acha? Vamos andar de bicicleta, né? É Vamos deixar eles pra trás, Izinha É engraçado, né? Pode andar de bicicleta e não pode ir num parquinho na hora dessa Pois é Cadê o Gabriel? É que a Lânia, ela tá com medo de ir no parquinho, Nilson Hã? Ela tá com medo de ir no parquinho Por que, Marquinhos? Aconteceu alguma coisa aqui, Marquinhos? Não gravamos, cara Mas, assim, a gente teve um negócio sinistro lá, cara O que foi? O gabão foi e perseguiu a gente, cara Que pena que eu tava com a câmera Será que é o gabão, sabe? Não Ele já invadiu o nosso canal, já Foi? Foi o vídeo de vocês também Xiii, pessoal Mas, rapaz Ele foi atrás da gente de bicicleta Gente, ó É Agora eu Agora eu não tô querendo mais rir, não, viu? E tá até um pouco Olha o céu Olha como é que tá esse céu, gente Aí hoje Olha aí, ó 3 horas da manhã Ei, Gabrielzinho Vem aqui, filho Vem aqui, filho Olha Preste atenção O que eu vou te dizer, ó Fica Perto da gente Porque o Marquinho O Marquinho disse Que o Azubabão Apareceu no parquinho Às 3 horas da manhã, certo? Eu, particularmente Eu não acredito nisso Não acredita não, é? Acredito não Vai, pra tu ver Izinha, vem cá, Izinha Cadê a Arlânia? Cadê a bichona? A Arlânia é a, né Que gosta de ir na frente Enfrentar, né? Vamos ver, né? É, mas quando o Azubabão A gente tem que estar fugindo É, né? Onde é esse parquinho? É muito longe daqui, né, Marinho? Naís, naís, naís Ó, pressão Filha, pressão Ele disse que o Azubabão Apareceu aqui Certo? E olha esse céu, filha Como é que tá aí? Olha aí, ó Eu acho assim, ó Eu demonstrei assim Muita coragem Mas aí 3 horas da manhã Realmente coisas estranhas Acontecem É melhor a gente voltar, né, Nildo? É melhor ele deixar amanhecer o dia, né? É, voltar E tu tá indo pra cá, né? Atrás deles, né? E também tem que ir atrás do Gabrielzinho, né, filha? Aonde? Aí, gente, é um pouco sinistro, né? Aqui, né? Elânia! Cadê tu? Tu viu o Gabrielzinho, Igor? Cadê o Gabriel, hein, Naísia? Vai atrás dele, vai, filha É sério, vou voltar, viu, Marquinho Porque Olha esse céu, cara Como é que tá o céu Tá sinistro, não tá? 3 horas da manhã, né, meu filho, né? É, mas 3 horas da manhã, cara Não voltaram, não? É hora de dar o Zubabão É hora de dar o Zubabão Olha o parquinho, onde é? É bem ali, ó Vamos lá, vamos, vamos lá Só olhar, olhar E aí, mas vai devagarzinho, por favor Sem compromisso, tá bom? É sério, mas vai devagarzinho Eu tô indo devagar Tu tá caindo, tu caiu, foi Deixa a bicicleta aí Vou por aqui, ó Tem perigo de não deixar a bicicleta aí? Tem não Quem que veio ali, quem? Olha o perigo Vou perguntar com a Erlânia Erlânia, que história é essa? Oi Por isso que ela não quer nem falar, ó Eu tenho medo, eu não vou Por isso que ele vai aparecer de novo É verdade Ele ficou dizendo que ia prometer o que ia voltar Tá bom E tem medo da Zubabão aparece, né? Ele tá doido pra pegar a Erlânia Que é? Esse Zubabão é gaiato, né? Face também E o Marquinho, que negócio é esse, Marquinho? É só pra ele poder fugir E aí, gente Mas eu tô percebendo uma coisa É só pra ele descer Presta atenção Tá muito silêncio Cadê a Anaísia? O Igor e o Gabrielzinho? Será que ele soou pro parquinho? Eu acho que ele soou pro parquinho Vamos lá, vamos lá, vamos lá É ali o parquinho, ó Vem, vem Pessoal Ah, tá aqui o Igor Ih, cadê tua mãe, Igor? Tá vindo aqui atrás Você já foi no parquinho? Não Aí ninguém quer ir no parquinho Põe o avô no parquinho sozinho Eu vou prozinho Vem, 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 Marquinho, vem Vai lá, corajoso Eu sou corajoso mesmo Eu também tô Ei, Izinha Encoste a bicicleta aí Vem todo mundo aqui, ó Vitor Igor Gabriel Volta aqui, Gabriel Aí, ó Gabriel tá apostando corrida, gente Com o Vitor Ele nem escutou Nem escutou Izinha Encoste a bicicleta aí, certo? Não é isso Bicicleta e pronto Só quer inventar coisa Três são da mesma, vai O Newton tem um sério problema Qual é? Ele chamou Igor Igor Sendo que ele tava chamando quem? O Gabriel É porque o Vitor passou a confundir Ele tava chamando o Gabriel Mas a chamada dele se chamou foi Igor Como é que o Gabriel ia saber o nome, né? É verdade, pessoal Gente, olha o que eu falei Olha o que eu falei O Marquinho tá balançando sozinho Que aqui dali Por que que ele falasse sozinho? Foi tu, Marquinho Foi tu, Gaiato Foi tu Marquinho Fui eu E o balançador azul Azul babão Gente, eu vou para o meu filho Vamos contar o pai, né? Luan, viu? Eu vejo a mão Mas se fosse tu, viu? Aqui não tem Nossa, azul babão não Foi Marquinho, Marquinho Isso aí foi tu, viu? Foi eu Marquinho, você é brincadeira Que se passa às três horas da manhã Que é, Erlânia? É estranho, viu? Então vamos conferir aqui Ei, meu marido faz essas corras não Erlânia, tu sabe o marido que tu tem Ele gosta Ele não é honrado, eu Ele não mete nunca Para a gente não perder a viagem Filha Foi eu Para a gente não perder a viagem Certo Vamos pegar e vamos chamar as crianças Para vir brincar um pouquinho aqui Três horas da manhã No parquinho Só nós mesmo, né? Olha, meu azul babão A história é essa, rapaz Gente, olha O que foi, filha? O Marquinho Ele mora aqui há bastante tempo, né? Está passando um carro ali, gente Ei, peraí, peraí, peraí É sério, gente As babãs, mas tem uma coisa ali no chão Olha ali, olha ali, ó Foi a Maísa É a tua filha, né? Não é essa? Olha para as minhas mãos Tu tem essa brincadeira de trazer essa mulher para cá toda hora? Gente, tem uma coisa aqui no chão, olha ali, ó Gente, parece muito A boneca da Vandinha não trouxe Eu não trouxe nada A boneca da Vandinha apareceu às três horas da manhã no parquinho Que sinistro Meu Deus, sinistro Pai, mano Não que apareceu aqui de nada O que tem essa boneca? É a Vandinha, não sou eu, não Gente, será que foi alguma criança que veio para cá brincar isso? E pegou e... Será que ela esqueceu? Esqueceu? Possuída Que história? Gabrielzinho, vem cá, Gabrielzinho Deixa eu perguntar uma coisa Tu trouxe a boneca da Vandinha para cá? Estou cansado Está cansado? Correu demais, né? Filho Tu trouxe a boneca da Vandinha para cá? Não Eu só trouxe ontem Ontem? Será que foi, filha? Chegaram hoje, vocês Chegaram hoje Foi ontem Marquinhos Marquinhos está trocando a gente Marquinhos É coisa tua, Marquinhos Mas não entrega a gente O Marquinhos ficou contradizendo O Gabriel é pior hoje Pessoal Coloca aí nos comentários Quem foi que trouxe a boneca da Vandinha Às 3 horas da manhã Que foi o parquinho Porque o Gabriel não soube responder A Anaísa ficou desconfiada E a Erlânia também Fui lá para o parquinho brincar Viu? Pode ter sido tu que colocou lá para trollar a gente Eu estava andando incerta com o Igor, não era isso? É Foi ela mesmo Pessoal, comenta aí Ó, três suspeitos Marquinhos, Erlânia ou Anaísia Foi você, seu descarado Coloca aí nos comentários Você é a Erlânia ou um dos dois Porque eu não... Foi tu, Vitor Foi a mamãe Foi a mamãe aí disso Ó, só sei de uma coisa Gente, oi O Face? Será? Eu acho que não Porque o Face Ele não faz Ele não anda com a boneca da Vandinha Ele não anda Você durou, eu vou mentir também Eu também Você vai mentir, ó Tá vendo? Eu também Tá mentindo Pessoal, ó Vamos fazer o seguinte Vamos voltar Porque coisa estranha Mesmo sendo um de vocês que trouxeram isso aqui para cá É estranho Muito estranho essa boneca Cadê a boneca? A boneca está aqui, gente Isso aqui é o Marquinhos que colocou ela aqui, gente Vamos embora E eu vou levar a boneca da Vandinha Vamos, vamos Vai levar isso? Vou levar Não, meu Claro Deixa essa boneca aí Vamos embora, gente Vamos embora Vambora Ei, ei, ei É para ali As biscatas estão para ali, ó Venzinha, venzinha Vamos embora Vambora, vambora Pessoal Então, ó Esse foi o vídeo, certo? O azul babão não apareceu Mas a Vandinha sim É A Vandinha não é a boneca dela, né, Erlana? É a boneca Agora, você é suspeita Eu não A Anaís é suspeita E o Marquinhos é suspeita A Anaís é que é amiga da Vandinha Isso, tá com cara de trollagem Deixa elas brigando aí, gente E eu vou embora E até o próximo vídeo Já se inscreve no canal E deixa bastante like aí, viu? Vou deixar minha opinião Eu acho que isso é coisa Ó É do Marquinhos É do Marquinhos Eu tô só Eu tô Eu tô É do Marquinhos Obrigado.